E vamos falar do Santos que enfrenta o esporte neste domingo às 18 horas e 30 minutos lá na Ilha do Retiro. Jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tomara que seja a última rodada para sempre, para nunca mais o Santos ter que fazer uma última rodada da Série B. Porque, olha, é um martírio para os torcedores, principalmente para o gigante Santos, para os seus torcedores, que é de sofrer, é judiar dos seus torcedores o ano inteiro vendo jogos da Série B. Portanto, como eu falei aí, tomara que seja a última para sempre, para nunca mais ver o Santos na divisão inferior à Série A. O lugar do Santos é sempre disputando a ponta do Campeonato, seja ele qual for o Campeonato, mas menos Série B. Esse daí deixa para quem gosta ou deixa para quem é acostumado, deixa para quem vai e volta, para esses aí. Mas o Santos não. É terrível. Para quem gosta do futebol e ver o Santos numa luta dessa dentro de uma Série B não é bom. O futebol brasileiro, principalmente, não é bom. Mas aí o Santos, que já não tem mais o Fábio Carilli. O Fábio Carilli, que deixou, na minha opinião, muito a desejar dentro dessa Série B. Eu acredito que o Santos era ali uns cinco jogos antes, era para o Santos já estar garantido com o título, com a Série A do ano que vem. E ainda acabou deixando para muito tarde, para muito tarde se garantir. Se você parar e analisar que o Santos estava vencendo a Ponte Preta dentro da Vila por 2x0, deixou empatar com um jogador a menos. Se você parar e analisar que o Santos perdeu para o Todo-Poderoso Havaí dentro da Vila Belmiro, o Santos empatou com o Todo-Poderoso Amazonas dentro da Vila Belmiro. Quer dizer, são jogos que você jamais imaginaria que o Santos poderia estar perdendo pontos para esses times, principalmente dentro da Vila Belmiro. E o Santos acabou perdendo, porque às vezes o nosso treinador, o Fábio Carilli, é claro, às vezes tinha preguiça, ou tinha medo, ou talvez não tinha capacidade de pôr o Santos para jogar diferente dentro de um campeonato brasileiro da Série B. Que para muitos é totalmente difícil. É mais difícil do que a Série A. Para muitos é mais difícil do que a Série A. Para mim é apenas um campeonato, que se o Santos tivesse tido um treinador talvez um pouquinho mais arrojado, com mais interesse, vontade de vencer jogos, talvez o Santos poderia, como eu disse aí, 5, 6 rodadas. Antes de terminar, o Santos já estaria lá na ponta do campeonato em cima. Mas como se diz, nunca é tarde, o Santos se garantiu para a próxima, para a Série A do ano que vem, o Santos já é o campeão da Série B, e agora vai jogar um jogo amanhã, neste domingo, às 18h30 contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. Um jogo que para o Santos não vale nada, mas para aqueles que vão entrar em campo para defender a camisa do Santos, vai valer muito, muito. Porque tem garotos ali entrando, jogadores que estão ainda tentando se firmar ali dentro do Santos, principalmente os meninos, e aí a gente espera, quem sabe aí, um belo de um jogo do Santos amanhã contra o Sport, para encerrar logo, uma vez para todas, como eu disse aí, para nunca mais Série B, para nunca mais o Santos ter que fazer o jogo último da Série B, pelo amor de Deus. É judiar demais, é judiar demais. Vamos aguardar e esperar então como que será esse jogo de amanhã. Lembrando que o Santos não vai ter o Schmidt, não vai ter o Furt, o Gil, o Escobar, o William Bigode, o Guilherme, o William, o Billy Arce, o Jair Cunha, o Serginho e o Yusufa. Todos estão no departamento médico. Até o Yusufa e o Billy Arce, que não estão jogando, estão no departamento médico. Meu Deus do céu, que coisa. E temos aí o Juliano, que provavelmente vai se desligar do Santos, provavelmente vai ganhar outro rumo. Talvez, é como eu disse no vídeo de ontem, talvez eu imaginaria aí que o Juliano, para o ano que vem, ainda poderia, talvez, ajudar um pouco o Santos. Mas claro que, como se diz, não é aquele jogador de encher os olhos, mas pelo aquilo que veio fazendo aí no Santos, quando pôde jogar. Porque tem muitos problemas também de físico, de departamento médico, que às vezes tem esses problemas que não dá para a gente acreditar. Porque, como para muitos dizem que a Série B é mais difícil do que a Série A, então o Santos vai ter que se preparar muito bem nessa Série A, para quem sabe aí buscar, quem sabe, posições bem interessantes lá na ponta da tabela. Porque é sempre como eu digo, tem que entrar em campo, é para mirar lá no alto. Esse negócio de mirar só lá embaixo, ficar se defendendo de zona de rebaixamento, isso daí deixa para aqueles ioiô. O Santos não é isso daí, não. O Santos tem que pensar grande lá no alto, lá na ponta. Vamos esperar aí. O Jair Cunha, que provavelmente, eu acredito que não vai vestir a camisa do Santos ano que vem, eu acredito que o Jair Cunha deve ser negociado com o Porto ou com o Atalanta. Me parece que para o Santos é mais interessante o Porto do que o Atalanta. O Atalanta está oferecendo mais dinheiro, mas parece que pela negociação o Santos acha mais interessante com o Porto. Parece que tem algum gatilho para depois. Vamos aguardar aí para ver o Santos, que aposta muito no Wendel Silva. Olha, é um jogador que até agora não me encheu os olhos. É um jogador que veio para o Santos, correu um pouquinho, fez alguns jogos ali interessantes, mas não é aquele jogador que eu acredito que vai ser tudo isso no Santos. Não sei, tem que rever muito bem a contratação do Wendel Silva, porque eu acredito que a Série A arregou um pouquinho para cima e o Santos tem que estar bem preparado para a temporada de 2025. Vamos aguardar para ver. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque a boca seca em falar do Santos na Série B. Meu pai do céu! Bom, o provável Santos para amanhã, lembrando que o treinador é o Leandro Zago, ele que está no lugar do Fábio Carilli, que não é mais o treinador do Santos. Então, a garganta está ruim ainda, de tanta gripe, tosse, que pelo amor de Deus. Gabriel Brazão, JP Sherman ou Rainer, João Basso, Luan Pérez e Souza, que vai jogar amanhã, deve assinar contrato com o Santos, tem que assinar. O Tomás Rincon, o Sandro e o Diego Pituca. O Otero, o Wendel Silva e o Miguelito, o treinador, o Leandro Zago. Um provável esporte é o Kaique França e o Igor Kairius, Rafael Thierry, Chico, é um bom zagueiro esse Chico aí, esse rapaz do esporte, e Filipinho. Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima, a ele aí, Tite Ortiz, Tite Ortiz, Gustavo Coutinho ou Wellington Silva e Cristian Barleta, o treinador, o Pepa. Lembra quando, lembra quando o, aquele lá que veio para o esporte, jogou na Vila Belmiro, o Guto Ferreira jogou, que todo mundo, nossa, você viu como que o Guto Ferreira montou o time e tal, e acabou empatando com o Santos dentro da Vila. Aí, não durou acho que três, quatro jogos, foi mandado embora. Aí veio o Pepa, aí começaram todo mundo a falar do Pepa, que agora o esporte vai, o esporte vai chegar na final com o Santos, tá aí, um jogo amistoso amanhã para o Santos. Então, a gente às vezes tem que tomar muito cuidado com certas coisas que a gente fala, porque não é tudo isso que a gente talvez vê naquele jogo, é aquele segmento de trabalho, tem que tomar muito cuidado. O Bruno Arleu de Araújo, aquele mesmo lá do Goiás que deu aquela falta lá, ele vai apitar o jogo amanhã, ele é do Rio de Janeiro. O Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, também do Rio de Janeiro assistente. O Carlos Henrique Alves de Lima, filho, também do Rio de Janeiro, ele é o assistente. Dois, e o Daniel Nobre Vins, ele é do Rio Grande do Sul, no VAR. Esperamos aí que esse pessoal faça um grande jogo, porque se para o Santos não vale nada, tem times aí dependendo de um grande jogo do Santos. Então, tem que ter dignidade dentro de campo, mostrar o seu trabalho, e não se importar com aquele que vai favorecer uma vitória para um lado, para outro. Mas o Santos tem que ter a dignidade de fazer um grande jogo, e não se comprometer no trabalho de ninguém. Aí sim, aí eu gosto. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ativa o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.